A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Už sa Façian krátim, že sa nenavrátim. Mladé rioky trajum, že sa nevidajum. A mladenci želiam, že sa neosentim. Façiani, 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 oveçam. Se lúdia, Façiani, viva e viva chota. Se lúdia, Façiani, viva e viva chota. Grazie. O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL